Fala galera da iGeek Club, estamos aqui para mais uma review, hoje estou com o meu amigo Marco Sec, que veio me visitar aqui em Campinas. Hoje a gente vai falar um assunto um pouco diferente do habitual. Um assunto que vai ter bastante gente interessada. Exatamente. A gente vai falar então sobre climatização de Tangiers. Então a gente vai falar como climatizar Tangiers. A gente tem uma Tangiers aqui, eu comprei uma há pouco tempo, Orchata Bircook, está aqui, eu tirei a embalagem dela. E na embalagem da Tangiers tem algumas orientações de como proceder para você fumar a Tangiers, mesmo antes da sessão e até durante ela. Então antes da sessão ele diz aqui que você deve abrir o pacotinho, que é esse pacote que vem embalado ao vácuo. Você abre o pacote e coloca dentro de um container, que seria um pote plástico ou uma tapware para a gente aqui. Como esse aqui, está aqui. Coloca dentro de um container e deixa ele aberto para ficar em contato com o ar. Beleza pessoal? Nas orientações Tangiers, ele não diz um horário específico, a quantidade de horas que você deve deixar o fumo em contato com o ar. Ele diz algumas horas em contato com o ar. Até você perceber que não há cheiro de tabaco. Aqui no potinho até diz molho de soja, que não há cheiro de tabaco ou cheiro de molho de soja, que seria o nosso show. Ele coloca entre aspas. Ele coloca entre aspas ainda aqui. Então vamos lá, você abre a Tangiers, coloca no pacotinho e deixa ela em contato com o ar. Então climatização, que a gente chama, nada mais é isso, você deixar o fumo em contato com o ar, certo? Para ele perder aquele cheiro de tabaco que quando você vai utilizar pela primeira vez e não fizer isso, dá aquele gosto que estraga a sessão. É um gosto que mascara o gosto da essência e fica uma sessão não muito agradável. Então é isso que diz aqui nas orientações da própria Tangiers, que ela escreveu aqui na embalagem. Então muita gente fala em climatização instantânea. Climatização instantânea. O que seria a climatização instantânea? O que o pessoal fala aí? Bom, esse negócio de pegar o saquinho, esse que vem mais embalado aqui e misturar ele, fazer a tal da climatização instantânea dentro do saco, nada mais é que você tirar ele do saco, colocar no container ou no potinho de tupperware e misturar ele com um garfinho. Ou seja, você vai estar misturando tudo o que tem aqui dentro. Ou seja, o fumo, o tabaco, o melaço que ele vem, você vai estar misturando. Então a climatização instantânea nada mais é que uma forma de mistura. Isso. Porque a embalagem está a vácuo, você não tem ar aqui dentro. Quando você abre ela, ela fica tudo no fundo assim. Então provavelmente, por exemplo, se o melaço desce ou ele decanta, fica um pouco separado. Você pode ter uma região com mais melaço, enfim, então esse ato de apertar é nada mais é que misturar tudo que está ali dentro. Então seria a mesma situação que eu abrisse o potinho, abrisse a embalagem, colocasse um potinho e misturar com um garfo, que eu acho muito mais fácil. A orientação diz, mantenha em contato com o ar. Fazendo isso aqui, você não tem ar aqui dentro. Uma embalagem é vácuo, então não há contato com o ar. Então na nossa opinião, climatização instantânea nada mais é uma forma de mistura antes de tirar do saquinho. Eu, particularmente, não utilizo, que eu acho melhor tirar da embalagem e misturar com um garfinho depois já dentro aqui do tapo-air. Para mim é muito mais fácil e até muito mais fácil para tirar da embalagem. Fica só aqui embaixo, fácil, você corta bem rente aqui e tira fácil. Se você começar a apertar, você vai espalhar ela em todo o potinho e vai acabar sendo mais difícil de tirar. Daí fica tudo uma bagunça. Fica tudo bagunçado e aí fica mais difícil de tirar. Bom, agora a gente tem algumas opiniões sobre a Tangiers mesmo, sobre a climatização. Por quê? O que acontece? A gente compra, às vezes, o mesmo fumo, da mesma linha, seja horchata, seja quenimint, seja melon blend, cocoa e muitas vezes da mesma linha, o mesmo fumo, você climatiza do mesmo jeito e você vai fumar e ainda em alguns casos a gosto de tabaco, mesmo climatizando o mesmo fumo do mesmo jeito. E isso causa muitas controvérsias, porque não existe um padrão de como fazer essa climatização. Na verdade o potinho diz algumas horas até você perceber que não há cheiro de tabaco. Por que acontece isso? Por que você acha que acontece isso, Marcos? A gente conversando com alguns amigos também, experiências próprias, acreditamos que a Tangiers não tem o controle de qualidade dos fumos rigoroso. Ou seja, você pode comprar o mesmo sabor, de lotes diferentes, você climatizar eles da mesma forma e você obter um resultado totalmente diferente. Ou seja, um fumo pode ficar bom, pode perder aquele gosto de tabaco e outro fumo pode... Ainda manter o gosto de tabaco. Ainda manter o gosto de tabaco ou outro fumo pode perder completamente o gosto. Exatamente. Alguns dizem, se algum que fala, ah, mas você tem que climatizar, pode ser a umidade, pode ser o clima que está diferente. Até mesmo se você pegar dois fumos em lojas diferentes, e que vai estar na mesma hora, pode ser que ele tenha resultados diferentes. Então a nossa opinião e de alguns outros amigos que a gente já conversou, é que falta um controle de qualidade de rigoroso, não há um padrão. A gente não está falando que o fumo é ruim, muito pelo contrário. Acho que eu adoro Tangiers, você adora Tangiers. Mas o fato é que às vezes é difícil climatizar porque não há um padrão para a climatização, não há umas horas rigorosas. O que a gente faz, eu particularmente faço, eu coloco um tapoer, esse é um tapoer pequeno, eu aconselho comprar num tapoer grande, para evitar que tenha que ficar misturando. Coloca num tapoer, se for pequeno, você ficar misturando algum tempo e deixar em contato com o ar e ir cheirando. Ou você pode fazer um roche experimentando para ver se tem ainda aquele gosto de tabaco. Normalmente o cheiro do tabaco vai ser mais acentuado do que o gosto. É porque, digamos assim, é a mesma coisa que você pegar um fumo e cheirar ele. Normalmente o cheiro do fumo sempre é mais acentuado do que o gosto. Então vai ser mais fácil você sentir o cheiro do tabaco antes de fumar do que fumando, já experimentando ele fumando. É, até mais fácil que você não gasta fumo. Mas enfim, essa é uma opinião nossa sobre a Tangiers. A gente não está falando que o fumo é ruim, muito pelo contrário, já disse isso. Então o que a gente está fazendo esse fumo para ajudar o pessoal a fumar? Porque tem muita gente que gosta, na maioria. Então a dica é, é o que exatamente está escrito no pacotinho. Deixar o fumo aberto, em contato com o ar, quando você sentir que saiu aquele gosto de tabaco, aquele cheiro de tabaco, você começar a utilizar. A gente tem que tomar muito cuidado pessoal, porque quando você deixa o pacotinho aberto, você está perdendo também, é claro que em muito menor quantidade, a proporção é muito melhor, o gosto da essência, o cheiro da essência. Então se você, vamos fazer uma analogia, que a gente estava conversando. Vamos supor que o tabaco, o cheiro de tabaco, seja álcool e a essência seja água. Você deixa ela no ambiente, o álcool, que é o cheiro de tabaco, muito mais rápido que a essência. Isso não quer dizer que a essência, o cheiro da essência, não está evaporando. Lógico que ela está evaporando, tanto é que você está sentindo ela. Então ela está evaporando, está saindo dali, então você está perdendo também. É lógico que em uma forma muito menor. Então para o pessoal que está climatizando, e aí o gosto de tabaco já saiu, mantém a essência fechada. E o que é recomendado também, é você não falar assim, ah, vou deixar 12 horas a prejuízo climatizando. Não, pô, pega lá no potinho, deixa 4 horas, dá uma cheirada, se tiver coragem dá uma fumada para ver. Exatamente. Não deixa um tempo prolongado. Porque assim, o fumo ele pode perder o sabor mesmo. Exatamente. Já aconteceu com várias pessoas aí no blog, que já postaram aí no Mergly Club, que a climatizema tangires, ela perdeu o gosto, não sei o que. Exatamente. Então faça assim, coloque em um potinho, deixa aí umas 4 horas, dá uma cheirada, dá uma fumada para ver. E se ainda tiver ainda o gosto, deixa aí mais umas 2 horas. Então assim, não tenta deixar um tempo muito prolongado. Um tempo fixo. Não ache que todas as tangires são iguais. Só porque eu climatizei cocô de uma vez de um jeito, e climatizar do outro, do mesmo jeito que eu climatizei, vai dar o mesmo resultado. Eu não acredito que seja isso. É, e tanto que tem em fumos também que você tem uma facilidade maior de fazer a climatização. como por exemplo a K&Mint. A K&Mint. Vamos falar da K&Mint então. A K&Mint, como o sabor da menta é muito mais acentuado... Eles conseguem trazer esse sabor muito mais presente. Muito, muito mais presente. Tanto é que de qualquer marca de menta, o sabor é mais acentuado que qualquer outra modalidade ou tipo de fumo. Então a climatização da K&Mint talvez seja mais fácil. Por isso, porque você quase não percebe o cheiro do tabaco. Se a gente pegar hoje o Matanji Skinny Mint Beer Cookie, a gente vai perceber isso. A gente fez isso. A gente abriu um pacote e falou, vamos fumar para ver como é que está. Estava zero gosto de tabaco. Só que o que acontecia? Na minha opinião, o gosto fica muito forte. O gosto da menta, aquela refrescância, fica muito na garganta. Então eu já prefiro deixar um pouquinho aberto para até perder um pouco daquela refrescância muito acentuada. Que eu quase não consigo fumar. Alguns gostam, alguns não. Isso é de opinião para opinião. Isso é mais um indício que você deixando o fumo aberto também vai diminuindo o gosto. Lógico que vai diminuindo bem menos do que o cheiro do tabaco, como a gente já disse. Eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Deixar bem claro que isso é a nossa opinião. Então se você tiver uma opinião diferente, uma opinião contrária, comente, compartilhe com a gente. Porque acho que trocar esse tipo de ideia é muito interessante. É muito interessante. Até porque falta, acredito que falta um pouco de informação na embalagem da Tangiers, de um fumo específico, enfim. Ah, lembrando que a linha Bercuc, eu pelo menos sentia uma facilidade a mais da climatização. Talvez seja porque o tabaco seja diferente. Eu não sei, mas talvez seja por isso. Talvez o tabaco da linha Bercuc, ela perca mais facilmente o cheiro e o gosto. Exatamente. Do que o tabaco que é utilizado na linha Lúcia de Inoara. Tanto que o Orchata, eu ainda não climatizei esse, eu climatizei esse, lógico. O cheiro dele de tabaco saiu em poucas horas. Eu deixei 4 a 5 horas e o gosto ficou bastante presente. Acredito que a linha Bercuc talvez seja uma linha mais fácil de climatizar. Com certeza é mais fácil que a Noir. Porque a Noir é uma linha mais forte, a climatização é mais chata. Mas talvez seja mais fácil que a Lúcia de que está sendo descontinuada. Bom, tem um outro fato também que o pessoal fala, ah, eu fiz isso, eu comprei um cocô no mês passado, ficou ótimo, o climatizei, comprei um cocô agora, estou climatizando e não sai aquele cheiro de tabaco. Eu deixo climatizando e climatizando e não sai o cheiro de tabaco. Por que ocorre isso? Não sabemos. Pode ser o lote mesmo que seja tão... Foi o que a gente disse em padrão de qualidade. Talvez não colocaram essência suficiente, não sei. Não sei, é uma opinião minha, eu não sei o que acontece. Talvez seja o lote mesmo e você tenha dado azar de pegar um lote ruim. Não estamos falando que o fumo é ruim. Bom, acho que é isso aí né Marcos, é uma dúvida que o pessoal tinha. Algumas opiniões pessoais. Pessoais, a gente conversando com várias pessoas que já fumaram também. Acharam mesmo, acreditaram no que a gente está falando né. A mesma coisa, tiveram opinião iguais a nossa. Mas é isso aí então. Ah, mas e outra coisa né, desculpa interrompendo. Que a linha Lúcia já está sendo descontinuada, muitas pessoas já sabem disso. Então ela está sendo migrada os sabores para a linha Bercuc. E uma, algumas opiniões também nós de amigos. É que a linha Bercuc, ela está sendo feita com outro tabaco. Para aumentar a produtividade da atendida. Porque você sempre está em procura de sabores da linha Lúcia e dificilmente encontra. Então a linha Bercuc, ela está sendo aí uma escapatória. Uma válvula de escape, talvez. Para conseguir aumentar a produção do fumo né. Isso é uma opinião nossa tá pessoal. E que se isso for verdade, para nós é muito interessante né. Vai ter aí fumo muito mais facilmente. A facilidade de acesso vai ser bastante grande. Bom, é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês tiverem uma opinião semelhante a nossa. Ou diversa a nossa. A contrária a nossa opinião. Por favor, comente no YouTube, no site, no Aguiliclub. Ou até mesmo no Facebook, vai estar review. Tem que estar de olho lá. Para ver. Dá um like aí no vídeo. Compartilhem. Se inscrevam no canal do YouTube. E até a próxima. Valeu, abraço.